Hoje eu tô prestes a ser o único brasileiro a ter o VIP 10 aqui no Block Venco, cara, temos que recarregar. Ok, galera, vamos lá então, colocar G-Cube, espero que dê certo, tô com a conta aqui, mano, na cabeça, tipo... Ai, véi, espero que dê muito certo isso aqui. Bora, galera, vamos lá, mano. Tá, peraí, falta 300, mano. Ai, véi, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Calma, boa, recarregando, recarregando aqui, G-Cubezinho. Tá, falta 2, 2 recarga. Mano, será que vai dar certo aqui, galera? Será que finalmente a gente vai ter aqui o nosso VIP 10, véi? Falta uma recarga, cara. Uma, 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 uma. Galera, boa, galera, boa, mano. Literalmente conseguimos. VIP 10 do Block Venco, cara. Eu sou o único brasileiro a ter essa parada aqui. Me corrija se eu estiver errado, mas pelo que eu sei, único brasileiro, cara. E, ó, um dos poucos youtubers no mundo também até isso aqui. Mano, vamos ver nossos benefícios, galera. Pra quem não sabe o que é o VIP 10, basicamente, já gastei mais de 100 mil G-Cubes. Só que, mano, já gastei muito mais de 100 mil G-Cubes na minha conta. Essa parada de VIP é, tipo, nova, querendo ou não. Então, desde quando lançou o VIP, já gastei mais de 100 mil G-Cubes. Fora os G-Cubes antes que eu já gastei no jogo. Mano, vamos ver o que a gente tem de VIP 10 aqui, véi. Uuuu, papai, que da hora, véi, muito louco. Olha essa asa. Basicamente, VIP 10 também tem isso aqui, ó. Muito da hora, véi, muito louco. O que que se fica ligado, deixa ali, tá? Tudo bem. O que que isso aqui também? Ó, 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 VIP 10, VIP 10. Não tem de VIP 10. De VIP 10 eu tenho, mano. Que tristeza. Tá, mas eu vou deixar ativado isso aqui também. Transição de jogo tem. Não, não tem. Puts, transição de jogo só tem o VIP 10 mais, cara. É sacanagem, né? Mano, cê é louco, véi. Cês tem noção que eu sou, tipo, o único brasileiro, mano. É sério, até essa parada aqui. É o VIP 10, cara. Tipo, esses dias acho que o Matsun postou um vídeo comemorando. Acho que VIP 5. Vou até confirmar aqui. É, isso aí. Duas semanas atrás ele postou um vídeo, tipo, falando que ele conseguiu VIP 5, cara. E eu tô no VIP 10, véi. Cê é louco, galera. Mano, é outro nível, outro patamar, mano. Obviamente que agora, tipo, VIP 10 Plus aqui, 500 mil G-Cubes, mano. Mano, falta 400 mil G-Cubes, cara. Cê é louco, cara. Ah, é um sonho. A gente pode tentar, né? Bom, já tá tudo equipado aqui. Os efeitos, pai e tudo mais. Asa aqui, VIP 10, tal. Zica do pântano. Olha os trajes grátis da semana que eu tenho, né, mano? Ó, tipo, basicamente. Tem uns pacotes também aqui exclusivos. Ó, vamos resgatar isso aqui. Mano, que doideira, galera. Sério, véi. Tô, assim, tipo, surreal, mano. De feliz, cara. Bom, vamos dar uma ostentada, então, com o nosso VIP 10. Olha o emblema ali em cima, VIP 10. Cê é louco, cara. Mano, sobrou 300 G-Cubes, né, véi? Dá pra gente tentar ver o que dá pra gente gastar lá no lobby, né, mano? Esses novos eventos aí. Aí, galera, ó, ó, ó. Bem-vindo, Sr. Pedro. Mano, que louco. E olha aqui, galera, o item meu, mano. Olha aqui no vídeo, véi. Olha isso, galera. Que irado, mano. Mano, eu tô igual o Rishu, véi. O Rishu que é de mim do jogo, basicamente. Ele é literalmente VIP 10, cara. Eu também virei VIP 10 agora, mano. Olha isso, galera. Ai, mano, eu tô muito feliz, cara. Muito feliz, véi. Bom, sobrou uns G-Cubes aqui, mano. Tipo... É, é. Não sei se compensa, não. A gente gasta em alguma coisa. Acho que não, né? Ah, mano, porque, tipo... Assim, daria pra gente comprar, tipo, o passo de batalha do passo de alma aqui, tá ligado? Acho que seria bom também. É, eu vou virar VIP nisso aqui, porque... Aí a gente vai upando, tá ligado? Tipo, vem aqui, ó. Eu tô upando isso aqui, galera, porque eu quero pôr essa parada aqui, ó. No level 10, pelo menos, mano. Não. Isso aqui, level 10. Pra pôr isso aqui, level 10. E liberar isso aqui, ó. Esse é muito OP. Não, o VIP aqui vai até abrir aqui um baú aqui de diamante, mano. Meu Deus, sério. Você é louco, galera. Eu tô... Mano, eu tô muito feliz, cara. Eu sou o único brasileiro a ter isso aqui, véi. Tipo... É sério. Assim, se eu não me engano, eu sou o único brasileiro. Tipo... Cara, eu não tô nem de meme com vocês, cara. O único brasileiro, galera. Ah, eu ainda tô equipado aqui também com o Guerreiro, o Ares e tal, né? Com as novas unhas aqui e tudo mais. Bom, vamos jogar o Block Vigo Bad Horse aqui, mano. De VIP 10 aqui. Isso é louco, véi. Esse vídeo merece muito seu like. É uma mega conquista aí pra comunidade brasileira, cara. Ok! Começou a partida, papai. O VIP 10. Tá em jogo, pai. Tudo mais. Nossa, mano. Eu tô muito feliz, galera. Muito feliz, véi. Isso é louco. É muito top isso aqui, cara. Mano, tipo, eu gastei muito G-Cubi, véi. Muito G-Cubi pra ter isso aqui, galera. Isso é louco, cara. Bom, vamos aqui, vamos então agora, né, mano? Mostrar para o mundo aí o poder de um VIP 10, né, mano? Você tenta acionar aqui, mano. Bora. Tô no pique do pique de alças, galera. Bora, deixa eu ver aqui. O cara tá colocando obsidia, mano. Não vou deixar, não. Nunca, cara. Nunca que você vai pôr obsidia. Bora lá, galera. Beleza, ok. Ah, mano. O cara tentou pôr obsidia na minha frente, mano. Aí, tipo, achei meio falta de respeito, tá ligado? Bora, vamos vir aqui. Ok, pera. O cara tá aqui, ó. Pegar ele aqui. Irmão, irmão, irmão. Você tanca o VIP 10, véi? Não tanca, né? Então, então, fica as sossegations aí, mano. Ah, tem que andar pra frente. Tá, tudo bem. Beleza, vamos vir aqui, ó. Nossa, cara, mano. Mano, acabou já, véi. Acabou. A gente vai fazer castelo, fazer proteção gigante. Tipo, não vai dar muito certo, cara. Boa, deixa eu vir aqui, galera. Comprar bloco sem bloco. Vamos rushar, mano. Eu sou VIP 10 aqui. Caramba. Meu amigo, deu muito trampo conseguir isso aqui, galera. Foram mais 100 mil G-cubes, mano. Que doideira, galera. Que doideira mesmo. Mas deu certo, mano. No fim, deu certo. Desculpa se eu não estiver tão animado, porque... Ah, tá complicado, né, gripe, galera. Não sara nunca, véi. Meu Deus, cara. Deixa eu vir aqui. Boa, beleza. Ok. E aí, galeria do green? Boa, mano. Pronto pra conhecer o poder do VIP 10 aqui? Ok, 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 ok. Falou, falou. Boa, tranquilo. Tem outro que tá aqui fora, correndinho, mano. Ah, não, véi. Ai, cara. Ah, mas você é chato, hein, véi. Pelo amor de Deus, mano. O cara é chadão, né, mano? Só falta ele, véi. Tipo... Ai, meu Deus do céu. Tá, beleza. Eu consigo pegar ele. Bora. Boa, galera. Boa, 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 boa. Vou voltar aqui. Então, show de bola. Falta dois red aqui e tudo mais. E, mano, olha isso, galera. Nossa. Até larga a minha esquina, mano. Olha quanto é feito em volta de mim, cara. Você é louco, véi. Mano, eu tô muito feliz, galera. Cara, deu muito trampo, cara. Deu muito trampo isso aqui, cara. Boa, boa, que boa. Muito dinheiro, viu, mano? E, ó, lembrando. Quando o Block Mengo é da G-Cube, eu não ganho um ponto de VIP, tá? Então, tipo assim, esses 5 mil G-Cubes que o Block Mengo deposita, não conta ponto de VIP. Então, realmente, foi dinheiro do meu bolso pra ter esse VIP, tá? Tipo, literalmente, eles que a galera fala, ah, mas o Block Mengo é da G-Cube. Não, mano, nada a ver. Tipo, não conta VIP. Até que eu tentei pedir isso, mas eles não deixam, tá ligado? Tipo, contar o VIP. Então, basicamente, é dinheiro do meu bolso mesmo essa parada aqui. Aê, cara, vou upar isso aqui. Boa, GG. Agora vou upando isso aqui, ó, porque eu quero liberar essa parada aqui, galera. Isso é muito gold, véi. Não, juro, a hora que eu conseguir aquele negócio ali vai ser muito útil pra mim, cara. Muito, muito, muito útil. Galera, quebrou minha cama? Beleza, não liga. Pode quebrar, pode quebrar. Não precisa de cama, não, mano. Vai aqui VIP 10, mano. Tipo, literalmente, tá? Boa, vamos vir aqui. Pera aí, galera. E, e, e... Boa, GG, mano. Aí, ó, todo mundo sem cama aqui, né? Os vizinhos, tudo sem cama. Isso que é justo, né, cara? É justo pra todo mundo, né? Boa, vamos vir aqui. Ok, ok. Bora, 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 bora. Pega o VIP 10 aí do pai. Mano, você é louco, véi. Do VIP 10, galera. Brincou brasileiro, brincou brasileiro, cara. Ó, tipo assim, desculpa se eu estiver errado. Mas eu, se eu não me engano, acho que eu sou o único brasileiro até isso aqui, cara. Tipo, VIP 10, tá ligado? Que loucura, guys. Tipo, surreal, véi. Surreal isso aqui. Bom, bora lá então pro vermelho e pro azul, né, mano? Tipo, ganha essa partida aqui, né, mano? Vamos lá. E aí, cara, beleza? Tamo junto, véi. Ai, malandragem. Bora, galera, bora, galera. Pera aí. Boa, 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 boa. Pera aí, pera aí. Boa, boa, boa. Quebrei. GG. Bora. Boa. Matamos aqui. Ok. Ó, o cara aqui, ó, o cara aqui, o cara aqui, o cara aqui, o cara aqui, o cara aqui. Falou, 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 falou. Boa. Ah, molecada. Bora, molecada. Pera aí, deixa eu colocar os diamantes fake aqui no chão. Boa. Hum, pera aí. Vem aqui, ó. Boa. Ok, ok, ok. Belezinha. Bora, galera. Deixa eu vir pra cá, ó. Mano, é muito efeito na tela, véi. Tô até, tá até lagando, mano. Pera aí, deixa eu vir aqui. Boa. Quebrei. Essas três camas é minha? Ô, louco. Boa. Fechou. Tranquilo, 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 tranquilo. Falou, mano. GG, ganhamos. Nossa, você é louco. Três camas aqui, basicamente, mano. Olha isso aqui, véi. Ô, esse efeito aqui não tinha não, hein, mano. Tipo, eu acho que no meu avatar eu não tava reparando. Outra partida que iniciou, cara. Runas novas, VIP 10. O pai tá muito forte, galera. Não, na moral, mano. Eu tô, tipo, imortal aqui no joguinho, mano. O pai tá muito, muito badass, véi. Obviamente, galera. Tô brincando. VIP 10, tipo, assim, não me deixa imortal nem nada do tipo, mas... É status, né? Tipo, é um mega status aqui do jogo. É o segundo VIP, né, mano? Mas, cara, eu tô, tipo... Com certeza, é muito, muito badass, né? Boa, deixa eu vir pra cá. Boa, beleza, beleza, beleza. É tranquilo, ganho isso aqui, mano. Nossa, é muito fácil, véi. É muito fácil. E, galera, como eu falei, tô tomando muito remédio. Tô gripado, só bebendo água, ó. Só a aguinha que voa aqui. Então, por isso que eu tô meio desanimado, meio... Tá ligado? Tipo, nossa, remédio pra caramba, galera. Juro, peguei uma gripe, mano. Que, ó, fazia tempo que não... Que não vinha essa gripe assim, tá ligado? Juro. Tipo, muito tempo, galera. Muito tempo. Tá, deixa eu vir aqui. O cara do meu time morreu, mano. Não é louco? Boa, beleza. Mas eu vim com ele aqui, ó. Tranquilo. Matamos? Não. Sei lá. Falou, mano. Valeu. Boa, beleza. O outro tá aqui, ó. Ih, fazia uma torre. Ai, mano, eu esperava isso de você mesmo, cara. É o pior que eu esperava. Bora. Ok. Tá, beleza, matamos. Show de bola. Na verdade, o cara pava minha kill aqui, mas tranquilo. Tá de boa, tá de boa, tá de boa, tá de boa, né? Tá, galera, basicamente tem um dragão ali. Espero que isso aqui é do meu time, né? Não, não é do meu time, é do azul. Aliás, o azul tá... Nossa, o azul tá indo lá muito bravo no meu time. Quebrou em 3, 2, 1 e... Ih, nossa, não quebrou. Ah, tá quebrou, pô. Não tinha coisa da quebrar velha, mano. Caramba. Boa, beleza. O outro fugiuzinho aqui. Cadê? Sumiu, tá. Tá aqui, ó. Oxi. 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 Vocês viram isso, mano? O cara, tipo, flutuidinho, mano. Que isso, cara? Bom, tudo bem, né? Esse black aqui, ó. Block Studio aqui, o cara tá... Lagadaço, velho. Bom, falou pra ele. Block Studio. Falta um player e a win pra gente aqui, galera. Vamos que vamos. Calma aí. Ganhamos. GG, tira até print, mano. Fico tirando print sem querer, cara. Aí, gente. Na moral, começou aqui uma partida 10x10 aqui. Porque, tipo, eu curto, né? Pra caramba jogar esse modo. E acho que vai dar bom pra gente aqui também. A gente dá uma brincadeira com as novas runas também. E let's go, let's move, né, mano? Tudo que ajuda a nós aí. Tipo, vamos que vamos, cara. Pô, meu time podia colocar obsidian ali, né, mano? Ia ficar muito top. Nossa, mano. Olha isso, galera. Eu tô cheio de efeito, mano. Tô tão pesado, velho. Tô tão pesado no game aqui, mano. Você é louco, parceiro. Bora, 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 bora. Ninguém vai me peitar, não, mano? Vai todo mundo deixar eu passar assim? Então, beleza. Então, tranquilo. Não tô nem aí. Ok. Beleza. Nossa. Oxi, 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 oxi. Mais bugado que o Batman. Tá. Pera aí. Boa. Beleza. Nossa. Sem cama. Ih, galera. Será que esse é o fim do Sr. Pedro VIP 10? Hein? Hein? Será? Pera aí. Não, eu não quero esse, não. Eu não quero esse fim, não. Bora. Vamos lá. Bora. Quero um fim mais épico. Vamos, galera. Não tem, não tem, não. Boa. Pera aí. Bota aqui, ó. Foi diamante, mano. Putz, esse maluco só foi, velho. Tá, beleza, galera. Deixa eu vir aqui. Vou comprar isso aqui, compro isso aqui. Não deu pra comprar mais nada. E aí, parceiro? De boa? De boa? Falou pra você, velho. Tamo junto, tamo junto, tamo junto. Quebra-se clone aqui também, porque... Né, mano? Clone não é muito bom, não. Não é muito bom deixar clone em vivo, não. Bora aqui, bora? Tá, a gente tá com um a mais, hein? Tamo ganhando. Tamo ganhando dos caras, galera. Ó, empatou. Empatou a parada aqui, tá? Digo mesmo. Digo mesmo que empatou. Pera aí. Deixa eu vir aqui. Desempatei. Empatei de novo. Empatou de novo a parada. Boa. Vamos que vamos. Basicamente, calma. Tô tentando dar uma encontrada nos players aqui. Cadê? Cadê? Cadê a galerinha? Cadê a galerinha? Cadê? Tá, tem cara do azul no meu time? Não tem nada. Ah, mano. Achei que tinha, tipo, né? Eu ia dar aquela matadinha, pá, rapidinho, pá, mas não rolou, não ornou aqui o bagulhete não, né, mano? Falta três, cara. Três. Três do azul. Ó, tem retrospectivo aqui. Que da hora. Boa. Já não usa a minha. Pera aí, a gente vem aqui, ó. Calma aí, eu vim pra cá. Tiro isso aqui. Boto isso aqui aqui. Boa. Tem azul lá em cima, galera. Tipo... É, pegando minério, eu acho, velho. Vamos tentar pegar ele aqui, então. Então, eu espero que ele não esteja, tipo, né, né, pegando TNT pra jogar em mim. Pera aí, time aqui. Ok, ok, ok. Toma dano de altura, tá, bebê? Ah, não toma, né? Não toma, porque o cara, o filho da mãe, ele tá com uns itens chatos ali de dragão. Pera aí, time aqui. Esse aqui morre. Vai morrer. Meu Deus, velho. Caramba, mano. Bora, galera. Tá lagado o bloco, me igual, né? Às vezes, tá dando umas panes. Meu Deus. Matou? Nossa. Boa. Pera aí. Dragãozinho chato. TNT, galera. TNT. Pera aí. Pera aí. Calma. Bora. Tchau, poção. Boa. Aqui, ó. Ó, uma linha aqui, ó. Vamos. Pera aí. Boa. Pega. Esse aqui tá na maldade com a TNT mesmo, então. Morreu. Boa. Ok. Tá, pera, mano. Esse 10x10 aqui tá complicado, viu? Meu amigo do céu. A galera que tá sabendo se equipar, correr, tipo, né? E tá lagando ainda. Tá estranho, mano. Que doideira. Pera aí, cara. Tipo, não é de lagar isso aqui. Calma. Falta um player. Tá, tem parapente aqui. Boa. E também tem que tirar esmeralda pra comprar TNT. Mano, que partidinha maluca, velho. Maluca mesmo, galera. Falta um player do azul, velho. Eu vou ter que comprar bússola. Não tem dinheiro pra comprar bússola. Tá, ok, 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 velho. Dá pra gente comprar outra TNT. Boa. Fechou. Pô, bem como o meu time podia, tipo, ajudar a gente, né? Tipo, ser legal assim e tal, né? Achei o cara. Uma cama sem esquina, porque só tem uma cama. O pai conseguiu. Pai VIP 10. Zica do pântano.